Música 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 Não dá pra cá, não dá pra cá POR ONE DA NÃO AELA 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 COSAS CARMEN E AELA 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 POR AELA 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 Ahahahahahah Ahahahaha Ahahahah F completed Ahahahah 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 Apaio Ai. Apaio Não vai, não vai, não vai! Ei, meu irmão, eu sou o meu pai e o meu filho. Eu sou o filho. Eu sou o filho. Eu sou o filho. Eu não tenho que ir embora. Eu sou o meu filho. Eu sou o meu filho. Eu sou o filho. Eu sou o filho. Eu sou o filho. Então eu sou. Eu sou ele. Está bom! Você vai. Vocês! Vocês estão? temover o pouco! Seu tchau, 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 tchau! Ei, você tá thum Ai seu porter Ai meu Meu pai Meu pai pecadores Ah! Ai, ai, ai! O que é isso aí? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho